Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e mano, hoje, hoje é um dia que assim, tá diferente, tá diferente Hoje com certeza é um dos piores dias da viagem mano, piores dias da viagem É o seguinte, estou aqui mais uma manhã, aqui na nossa casa de praia, na nossa segunda casa de praia Porque pra quem não sabe a gente começou essa viagem em uma casa de praia E depois a gente passou pra uma outra casa de praia, né, que é essa que é onde a gente tá agora Que inclusive eu acho que é muito mais gostosa, muito mais confortável e tudo mais Mas, se fosse só isso, tudo bem, né Pra quem tá acompanhando aí sabe que os participantes aqui da nossa viagem, da nossa maratona na casa de praia São eu, a Natália, o Vini e a Rafa, entendeu? Nós quatro estamos nessa viagem, nessa aventura aí, pra se divertir, pra gente curtir, pra gente aproveitar bastante Todos esses nossos dias aqui na nossa casa de praia Porém, um desses participantes já se foi A Rafaela infelizmente foi embora, não está aqui com a gente mais Ela partiu ontem à noite, eu levei ela ali pra ela pegar um ônibus Ela pegou um ônibus de viagem e foi embora pra casa Nem é porque ela queria, não, ela ia voltar com a gente Mas, infelizmente, a minha avó, ela vai ter que ir pro hospital Fazer uma cirurgia, uma cirurgia que é importante pra ela E a Rafaela mora com a minha avó Então a Rafaela voltou pra casa justamente pra ficar com a minha avó em casa de recuperação, entendeu? Então, basicamente, não tinha nem como a Rafaela não ir Tá todo mundo aqui com saudade dela, né? O Mike, o Ted, todo mundo com saudade da Rafa Porque, querendo ou não, a Rafa, com a Rafa tinha também a gatinha, né? E as duas animavam esse lugar, entendeu? As duas, assim, sempre estavam com a gente As duas estavam comendo com a gente, se divertindo com a gente A gente ia pra praia Ela comprou aquela raquete com aquela bolinha que é legal demais de jogar Então, assim, sem ela, sinceramente, a gente tá sentindo que a nossa viagem tá incompleta Claro que vai ser legal do mesmo jeito A gente vai se divertir, a gente vai explorar ainda toda a região ali da ilha que a gente tá Mas, tudo isso sem a Rafaela, né, mano? Vai ter que ser eu, a Natália e o Vinho Olha aqui, gente, amor Você vai sentir saudade da Rafa? Vou Já tá sentindo? Porque, assim, a Rafa foi embora ontem à noite A gente já passou uma noite aqui sem ela Sim, e já foi bem diferente, né? Foi diferente, porque a gente tá sentindo um vazio aqui dentro, não tá? Querendo ou não, era legal A gente ficava, às vezes, à noite assistindo alguns jogos de basquete Assistindo alguns filmes, algumas séries A gatinha, inclusive, ficava junto com a gente, pulando na gente Aí ela pulava na gente, saia correndo Mano, isso tudo vai ficar na saudade Na saudade mesmo, sabe? Eu vou ainda mostrar pra vocês hoje, a gente se divertindo E vocês vão ver como que é a gente se divertindo sem a Rafaela, tá? O Vinho, inclusive, acabou de acordar Bom Bom dia Dormi, viu? Tudo bem? Tudo bem Tá tranquilo? Tá tranquilo Você tá notando alguma coisa diferente hoje de manhã? Tô Ok Tem menos uma pessoa, né? Tem menos uma pessoa Quem que é? A Rafa A Rafaela foi embora E tem menos uma outra criaturinha também Verdade, a gatinha A gatinha foi embora Você, inclusive, acordava com a gatinha Uma hora dessas, por exemplo, já era pra estar aqui pulando em mim É porque, pra quem não sabe, o Vini sempre tava dormindo com o colchão no chão, né? Escolha dele também, né? Ele poderia estar dormindo na cama, mas ele gosta de dormir com o colchão no chão Porque ele gosta de dormir perto do mato, do mais gola no outro apartamento Ele gostava de dormir de frente pra varanda Ele sempre acordava com a gatinha pulando em cima do rosto dele, entendeu? Porque ela acordava, ficava toda feliz e aí já vinha pulando em cima de você, né? Era o meu despertador Era o seu despertador? Pelo menos despertava Exatamente, o despertador natural Mas aqui, me explica agora como que a gente vai se divertir sem a Rafa e sem a gatinha Então, agora a gente vai ter que pegar tudo que era por quatro pessoas e tentar fazer com três Pior que ainda ficou um número ímpar, né? Assim, a gente dividia a comida por quatro, a gente dividia tudo por quatro Agora a gente vai ter que dividir tudo por três Exatamente Como que a gente vai dividir por três? Nem dar uma divisão perfeita Não, não A gente brincava dos três tipo dois contra dois É Agora não vai ter que ficar dando de fora Exatamente Antes era um time, ou então, sei lá, meninos versus meninas, entendeu? E deu algumas brincadeiras assim, que a gente brincava que era bem divertido Que hoje, infelizmente, não vai ser possível mais Porque agora só a Natália ficou aqui sozinha no time das meninas Então agora a gente vai ter que brincar, tipo assim, dois contra um, entendeu? Tipo, a Natália e o Vini contra eu Ou eu, a Natália contra o Vini Ou eu e o Vini contra a Natália Vai ter que ser alguma coisa assim Enfim, mano Tô só mostrando pra vocês que realmente é ruim, mano Era ruim, é ruim, é ruim Sem a Rafaela é muito ruim Inclusive eu tô olhando aqui, eu vi outra coisa que era dela E ninguém tirava dela Esse espaço Olha aqui Ela sentava aqui nesse espaço E ficava olhando pra varanda o dia inteiro, mano Olha isso aqui O dia inteiro? Não, né? De vez em quando, algumas horas do dia Esse era o espacinho, o cantinho dela Que agora, infelizmente, está vazio Ela não está mais aqui Eu vou até tirar isso daqui Porque não faz nem sentido mais isso ficar aqui, né? Isso aqui, na verdade, é do É do sofá E tem que ficar no sofá Meu bem É, infelizmente perdemos Um integrante da nossa viagem É verdade Mas não tem problema, né? Que depois ela vai com a gente de novo Rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui Onde que a Rafa dormia Esse aqui Era o colchão da Rafaela, mano Ela dormia aqui Bem aqui Era onde ela ficava Inclusive as coisas da gatinha ficavam aqui Ficou até um potinho aqui Que eu acho que a Rafaela esqueceu Vou até levar no carro comigo Pra ele devolver pra ela Aqui era as coisas da gatinha Mas o lugar da gatinha Era a casa inteira Ela ficava solta pela casa inteira Quando ela queria Ela vinha aqui E comia Bebe água e tudo mais A Rafaela dormia aqui em cima E olha pra você ver O Vini Dormia aqui Normalmente Aqui era o lugar dele dormir Nessa casa Porque na outra casa O lugar dele dormir Era no chão Na frente da varanda No chão não, né? No colchão, no chão Na frente da varanda Nessa casa aqui Esse aqui era o colchão do Vini Ele ficava no mesmo quarto da Rafa Né? Porque aí ficava eu e a Natal Naquele quarto O Vini e a Rafa Nesse quarto aqui E diz ele Que era uma festa, mano Eles se divertiam bastante de noite Assim Ficavam os dois aqui de noite E eles jogavam um uno Jogavam um monte de coisa legal E agora Vocês viram onde que o Vini Tá dormindo, né? Dormindo no mesmo quarto Que a gente Então eu ia cagar Porque eu não dormi sozinho Gosto de ter companhia Lá tinha a Rafa lá Nós ficava trocando ideia E tal Tinha companhia agora Agora você não tem companhia Você ia ficar dormindo lá sozinho A gente falou Vini, por que você não bota colchão no chão No nosso quarto E dorme com a gente então? Porque aí você não fica sozinho Muito melhor E aí você ficou aqui Exatamente Inclusive foi bom Duas vezes seguidas Porque o Vini é o único Que tem o sinal de internet Que pega E o sinal de internet dele Quando ele dormiu lá no quarto Pelo menos ficou roteando pra gente E a gente pôde assistir algumas coisas antes de dormir Enfim, mano Ó Só esse vídeo é mais pra mostrar pra vocês Que a gente tá bem triste Assim, hoje é um dia Não é um dia muito feliz A gente vai transformar ele em um dia feliz mesmo assim Né? A gente tá acordando agora e tudo mais Acostumando com a ideia de estarmos em três Não estarmos mais em quatro A Rafaela ter ido embora Mas não vai ser a mesma coisa, né rapaziada? Vou tentar não transparecer isso pra vocês Vou tentar mostrar pra vocês só as partes boas mesmo Pra vocês não verem Que a gente tá realmente com muita saudade da Rafa Mas Eu espero que vocês Que vocês me entendam E pelo menos nesse vídeo Sintam um pouquinho da saudade Que a gente vai ficar também Mas vão ter outras viagens Outros projetos legais aí também Com a Rafa Com a gatinha Inclusive Foi muito legal que a gente juntou a gatinha com os cachorros A gatinha e os cachorros ficaram juntos Pela primeira vez Inclusive no início A gatinha tava meio arisca Meio assim Não querendo chegar muito perto dos cachorros Mas depois eles já estavam brincando juntos Foi bem legal Eu acho que inclusive a Natália Fez um vídeo no canal dela Mostrando esse momento Do encontro dos dois A gente conseguiu fazer a gatinha Conhecer o mar pela primeira vez na vida Que também foi um marco histórico A gente nunca tinha feito isso Nem a Rafa nunca tinha feito isso Porque pra quem não sabe A gente achou a gatinha na rua, né? Ela é uma gatinha que tava na rua Toda suja e tudo mais A gente pegou Adotou ela Na verdade a Rafa adotou ela E estamos agora levando a gatinha Pra fazer os passeios com a gente O vídeo é basicamente esse Mostrando pra vocês aí Esse momento que Não é um momento muito feliz Mas eu espero que vocês tenham curtido, mano Deixa bastante like aí E uma mensagem positiva pra Rafa, mano Fala assim, ó Rafa, queremos você na próxima viagem Fechou? Deixa essa mensagem aí Que eu vou mostrar pra ela Com certeza A gente vai ler o comentário de vocês Fechou? Tamo junto, rapaziada A gente tá indo lá agora pra praia Vou gravar muito vídeo pra vocês lá Um beijo Não deixe de se inscrever no canal Porque tem dois vídeos por dia Um meio-dia e umas sete horas da noite O canal do Vini tá aí na descrição também O canal da Natália também Coiseu, ela tá editando um vídeo aqui E é isso, rapaziada Até o próximo vídeo Um beijo e tchau 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 Tchau